E neste Dia do Gaúcho, é claro, o nosso história não poderia ser diferente. Vamos saber mais sobre os costumes desse povo de cultura tão rica. Acompanhe a reportagem. O feriado de hoje no Rio Grande do Sul se deve à comemoração do Dia do Gaúcho, escolhido pelo início da Revolução Farroupilha em 1835, considerada a maior revolta civil do Brasil. Teve o Estado como cenário e o povo como protagonista. A Revolução Farroupilha foi uma revolta regional contra o governo imperial do país. O objetivo dos gaúchos envolvidos na revolta era separar o Rio Grande do Sul do Império do Brasil, já que a elite gaúcha não concordava com a política fiscal do governo brasileiro. O nome Farroupilha foi dado por conta dos farrapos que os seus participantes vestiam. Os gaúchos eram os grandes responsáveis por produzir o charque, que era o principal alimento dos escravos na época. Mas eram contra os impostos colocados pelo governo brasileiro no produto. Isso porque os charques, que vinham de outros países, como Argentina e Uruguai, não eram taxados. Outras razões também fortaleceram a revolta, que só acabou depois de 10 anos com um acordo entre as partes envolvidas. Atualmente, de 13 a 20 de setembro, é celebrada a Semana Farroupilha, uma festa da cultura e das tradições gaúchas. Os centros de tradição gaúcha também realizam encontros com os costumes típicos deste povo, como a culinária, vestimentas, danças e apresentações musicais. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. O lenço me identifica, qual a minha procedência, É, mas é uma cultura inconfundível mesmo, né? Você vê um gaúcho, você percebe ali, pela maneira de falar, você percebe que é gaúcho também, pela forma de agir, pelos trejeitos, pela culinária também. Chega na casa de um gaúcho, às vezes a pessoa muda, né? Muda ali de, está vendo o Rio Grande do Sul aqui para Goiás, por exemplo, aí a gente percebe que essa pessoa, ela tem, ela mantém ali um orgulho muito grande e segue com as tradições, e a gente percebe que eles têm muito orgulho disso, né? E a gente hoje fez até uma decoração um pouquinho diferente aqui no nosso estúdio, justamente para homenagear esse povo que é tão especial, que é tão importante para o nosso país, né? A gente conheceu agora na reportagem da Danusa, um pouco ali da história, né, do povo gaúcho, a guerra, né, ali, a luta deles, né? E aí a gente faz essa homenagem simples, né? Decoramos o nosso estúdio, a produção, ó, caprichou, né? Para deixar tudo bonitinho aqui, para a gente falar sobre esse povo tão especial e tão importante aí do nosso país. E a gente continua, viu, falando sobre os gaúchos. A gente vai conhecer agora um pouco mais sobre a história do povo gaúcho com o jornalista Elton Saldanha. Ele tem muito orgulho da sua trajetória e da sua tradição, é o que eu acabei de dizer, né? São pessoas que carregam ali no sangue um orgulho e uma alegria muito grande da sua terra e do seu povo. Ele gravou um vídeo para a gente, vamos ver. Boas, amigos! Eu sou o Elton Saldanha, cantor, compositor e jornalista, Nascido em Itaqui, na fronteira com a Argentina, no sul do país, e radicado em Porto Alegre. É uma honra poder falar com vocês sobre usos, costumes e história do nosso cantinho, aqui do sul do país. Temos uma formação indígena, com herança de guaranis, charruas, pampa, caigangue, e uma formação ainda europeia, trazida pelos portugueses, os açorianos, os espanhóis jesuítas, e depois outras migrações vindas da Europa, como italiano, alemão, e ainda um traço muito forte da cultura afro. Nós amamos a nossa cultura, temos muito orgulho disso, dessa miscigenação, dessa diversidade. E o gaúcho, por ser muito orgulhoso das suas coisas, evidencia o seu culto. Sempre trazemos a nossa bandeira, chimarrão, churrasco, a paixão pelo campo, pelos animais. Gaúcho tem que ser sempre um cavalo, um cão, e gosta muito da sua música, comida, sua forma de falar, suas crendices, sua religião, e sua tradição. Tradição é algo que se traz de algum local e se entrega para quem pode levar adiante. E aí nós temos todos esses traços tão influentes de todas essas culturas que nos habitam. A Semana Farroupilha é o ponto alto do nosso ano e de nossas festividades. Ela traz todo o histórico desta revolução que aconteceu em 1835 a 1845. Ali forjamos a nossa identidade. Ali construímos o que há de mais precioso em valores cívicos sobre a nossa história. O Rio Grande do Sul também sabe ser hospitaleiro. Sempre houveram imigrações para esse canto do Brasil. E até hoje é um prazer enorme, uma gratidão receber alguém em nossa casa, em nossa cidade, em nosso território. Seja bem-vindo, te esperaremos sempre com um mate feito, um churrasco, cantoria e cara alegre. Eu sou do Sul, chefe! Tá certo! Viu aí? Orgulho ali de ser gaúcho, uma alegria e a hospitalidade também. Muito bacana, um abraço para o Elton e, claro, a gente estende esse abraço especial para todo mundo que nos acompanha lá no sul do Brasil. todos os gaúchos que assistem a nossa programação. Parabéns para vocês pelos dias, porque a gente viu ali na reportagem que tem a semana, a semana da Farroupilha, o pessoal comemora bastante essa data, eles têm bastante animação para isso, e é bonito da gente ver, é bonito da gente mostrar e conhecer também um pouco mais dessa cultura tão especial que faz parte sim do nosso país e que a gente gosta bastante de saber. do Brasil. E aí